Olá pessoal, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre por que estudar bioinformática. Eu comecei a bioinformática em 2003. Eu era uma estudante de graduação, fazia bacharelado em ciência da computação e eu participei de um processo seletivo para a iniciação científica. Eu queria muito fazer iniciação científica, eu decidi que eu queria fazer mestrado. Então eu comecei a procurar. Então eu participei de uma seleção e fui selecionada para trabalhar no projeto de bioinformática. Naquele momento em que me apresentaram o projeto, eu fiquei muito animada, muito animada mesmo, porque eu vi que eu podia aplicar a computação a problemas reais, a problemas práticos, especialmente problemas na área de saúde, que naquela época foi uma coisa que me motivou bastante. Então assim, eu tive muito aquela necessidade, aquele interesse de poder usar a computação para resolver problemas reais, problemas relevantes, significativos. Então isso foi o que me tocou, né? Mas refletindo esses dias sobre por que um estudante hoje poderia se interessar por bioinformática. E eu fiquei pensando que a bioinformática realmente é uma área muito estratégica, né? Eu sou suspeita para falar, lógico, porque eu trabalho com isso, eu gosto muito da área como um todo, mas eu gosto de dizer assim que hoje, né, vamos dizer assim, quase 15 anos depois que eu comecei, a área está ainda mais efervescente, ainda mais interessante, ainda mais atraente, eu penso. E, bom, eu fiquei pensando em algumas questões, né? Assim, por que que é tão interessante trabalhar com bioinformática ou estudar bioinformática nos dias de hoje? Tipo, um aluno, né, que está começando a carreira, pensando no futuro. Primeiro, porque o mundo de hoje está cada vez mais baseado em dados, né? Cada vez mais atrelado a dados. Então a pesquisa, na área de ciências biológicas, em geral, na área de saúde, ela está cada vez mais atrelada a dados, a análise de dados. E as habilidades que a gente precisa para tratar desses dados, para analisar esses dados, elas são muito relacionadas com o bioinformático, não é mesmo? Então, não podemos ignorar que é uma tendência agora, né, em todos os trabalhos que a gente faz na área de saúde, na área de biologia, a existência e a geração de um crescente volume de dados, ela é muito importante. E o estudante que sabe lidar com dados, ele vai ter um diferencial com relação aos outros, né? E aí, já, um segundo ponto que é importante aí, né, porque dentro desses aspectos que eu estou trazendo para vocês, um segundo ponto que é muito importante é a questão da escala, né? A gente não só precisa analisar dados, mas a gente precisa analisar esses dados em volume crescente, numa escala muito grande, né? Então, assim, para conseguir analisar esse tipo de dados em larga escala, é preciso ter conhecimento de bioinformática, né? Então, saber lidar com grandes volumes de dados, com dados muitas vezes que chegam em tempo real, ou que são muito complexos, muito volumosos, com muitas dimensões, enfim, há diversas características que podem ser consideradas nesses dados, mas uma característica muito importante é o volume. E para lidar com um grande volume de dados, a gente não tem outra forma que não seja computacional, né? Então, esse é um ponto importante. E é muito importante para o estudante de Biologia, ou, né, de Ciências Biológicas, áreas afins, aí eu coloco junto o pessoal de Biomedicina, o pessoal de Farmácia, o pessoal, às vezes, de Química, né, a parte que tem mais interesse nessa parte biológica, ou mesmo da Química Médica, Química Teórica. É uma questão muito importante é que a gente não pode ignorar os algoritmos que já existem na ciência da computação, né? Todo um corpo de conhecimento que já está disponível. Existem inúmeros algoritmos muito poderosos para resolver os problemas que a gente tem, né? Então, nas diversas áreas do conhecimento. Então, modelagens por grafos, teoria de grafos. Vou citar aqui uma área que está muito na moda, né? Está sendo muito reinventada, que é a inteligência artificial. Então, a gente vai ver no futuro próximo, aí nos próximos anos, a inteligência artificial interagindo muito fortemente com as outras áreas, especialmente as áreas da saúde, as áreas biológicas. E, bom, para utilizar esse tipo de algoritmo, é preciso conhecer um pouco de computação, né? É preciso saber fundamentos dessa área. Então, assim, eu vejo que um estudante hoje, né, deveria se preocupar, deveria ter o interesse de aprender mais sobre essa área, porque é possível que essa área impacte, sim, na sua profissão no futuro, né? Nessa linha mesmo, né, de se preparar como profissional, já vou colocar aí um quarto ponto, né, que, dos meus porquês de estudar a informática, o quarto ponto seria, então, essa questão de diversificar, né, de abrir o seu leque de possíveis atividades a desenvolver, uma vez formado, né? Porque, certamente, uma pessoa que se formou em ciências biológicas, ela pode atuar num grande número de áreas, não é mesmo? Mas se ela sabe bioinformática, se ela domina bem as técnicas, algumas técnicas computacionais, se ela domina lógica de programação, sabe programar, sabe entender o algoritmo, entende o custo computacional dos algoritmos, é uma pessoa que vai ter uma atuação diferenciada, né? Independente da área que ela decida seguir dentro das ciências biológicas, ela tem uma especialidade a mais, né? Ela tem habilidades, competências que permitem que ela vá além, né? Então, eu vejo isso como um diferencial que a gente tem que buscar, né? E aí, realmente, assim, né, vindo disso, um quinto ponto que a gente coloca, né, por fim, aqui, pra finalizar meus cinco pontos, meus cinco porquês, um quinto ponto é que a gente forma pra, né, ter uma profissão, a gente tem objetivos, a gente sabe onde a gente quer, né, o que a gente quer fazer, com o que a gente quer trabalhar, com onde a gente quer atuar. A profissão que a gente vai ter no futuro, o emprego que a gente vai ter, né, a tarefa que a gente vai realizar, ela nem foi inventada, né? Então, eu gosto muito de falar isso, que, bom, os desenvolvimentos tecnológicos e científicos, eles têm trazido muitas coisas novas, né? E a gente vai enfrentar aí no futuro próximo, né, questões relacionadas à medicina personalizada, a edição de DNA, né, tem várias coisas que estão surgindo agora e que podem demandar no futuro próximo um profissional que conheça tanto a parte, né, da genética, da biologia, quanto a parte da computação, né? Então, assim, acho que a gente tem que pensar também nas futuras profissões que estão por vir, que estão para serem criadas, né? Então, acho que, assim, a bioinformática é uma área realmente promissora, é uma área realmente ativa, né, de pesquisa e de trabalho. E juntando aí todos esses pontos, né, de questão de muitos dados a serem analisados, um volume cada vez maior, a interação muito grande, muito forte da computação, dos conhecimentos e dos métodos, dos fundamentos da computação com os problemas biológicos e na saúde. E juntando a isso, né, a nossa necessidade de nos formarmos, né, como um profissional completo e um profissional, vamos dizer assim, mais capacitado a mudar de áreas. Então, acho que a bioinformática é uma oportunidade muito interessante a ser considerada, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter motivado vocês a seguir nessa área de bioinformática. E se você gostou, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e até o próximo! E se inscrever no canal e até o próximo!